e aí eu vou gravando na minha garrafada imagina um bicho desse cheio aí o bar dele lá em cima o negócio desse aqui ele acaba estivendo na hora que estourar de água aqui tinha peixe aqui dá um metro de tamanho rapaz aí ele desceu aqui e foi bater em outro rio aí para baixo o tanto de peixe que chegou lá e o tanto de peixe que ficou pedido nesse caminho aqui todinho é coisa né será para a turma ter se juntado e ter feito de novo né que tinha ficado os da loca todinho ia procriar tudo de novo né aqui em cima tem açúcar sangrando tudo a peixe e criava seria muito peixe digerindo digerindo aqui é cadê a turma foi assim bora é bem fácil vamos ali eu vou ali mestre outra hora e aí é tão atrás de fruta por aí eita coisa grande tudo isso aqui é um açude mas ainda esse garoto cheio a altura que era a altura que era a barreira dele a barreira dele o mato vegetação que ficou você tem uma dimensão de tudo isso dali ali em cima daquelas árvores isso aqui tudinho a barreira a barreira o lajeira dele o que era pedra vocês não vão esperar por mim não né agora nós vamos subir ele dali do balde até onde ele começava para a gente ver ter uma noção de como que era esse esse açude dimensão dele eu estou no meio dele no meio dele ele ia mais ou menos ali em cima aquela parte todinha ele ia era a margem dele essa parte aqui todinha era coberta de água totalmente coberta de água isso aqui é resquício dele já ainda tudo isso aqui que ficou do açude ó isso aqui ó isso aqui ó ele ia para ali para dentro tanto que ele subia do mundo acima aí esses cantos todinho vim tudo isso tudo isso oi ó essas partes aqui tudo era tudo água ó ó ó ó ó vai filhando a vaca está amarrada agora a cega de pasto bora a cega de pasto para o gado manda outro resquício ali sim mas isso aqui era cheio d'água ainda né quando ele estava cheio d'água por aqui ó 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 bati o que aí era era aqui ó bati aí e ir lá para o outro lado eu vou para o outro lado para você dar o nervo daqui e ir lá para o outro lado meu amigo ele vai lá em cima lá dentro daquele negócio dentro do mato ele não vai rapaz ei criança era grande isso era gaúcho pão então eu bora pai vamos pedir esses vinte reais um que chegasse ali ele vai molhar nossos pés um que chegasse um carro não tinha mais vai rapaz rapaz teu avô está dizendo que pegou peixe aqui de 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 quase de metro de 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 peixe por aqui pai é meu avô foi mais e o meu peixe daqui fez hein e o anjo quer brincar por aqui ó é por aí vem pai vai 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 rapaz essa água está suja bora aventureira tu não sei se quer ser aventureira como é que quer ser aventureira desse jeito mole que aventureira mole é essa vai aventureira isso aí não afunda não mulher vai não afunda não a menina passou e nem aí aventureira fraca nome dessa aventureira é Emanuele não dá para tomar banho não pai olha o que é que o pessoal faz a espera a espera está ali ó aquilo é a espera e aqui andam os bichos vêm oi o que luta não luta não ei quer parar Emanuele oxe isso aqui era o que uma veia d'água calça a sandália calce cadê a sandália vai buscar a sandália agora olha a sandália aqui Emanuele vem pegar pô e você vai pegar essa daí vai voltar para pegar essa hã agora eu volto para pegar essa daqui vai Manu pega vai lava na água lava na água lá embaixo vai tá ali já ó lá ele botou lá embaixo vai embora pegar eu não mandei você molhar os pés eu disse a você não molhe os pés aí você tema e molha só para estar reclamando com você os caras são engenhosos e sim e aí os caras são engenhosos e sim olha aqui Tony olha onde mataram aqui ele não vai ver em casa não olha a zabinha a zabinha chegando pisei na lama só quando chegar em casa quer beber água fraigada não é vamos para a cama ali gente não gosta eu vou rir aqui você não vai encher essa de pele não tem um tipo lá aqui você lava muito viu não rapaz você vai lavar os pés vai molhar e vai ficar cheio de lama de novo esse aqui é o famoso juá que é verdinho assim o ano todo o mato é assim ó seco 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 já o juá verdinho todo ano deixa eu mostrar ele de longe para vocês verem como que é o juá ó esse é o juá que coisa linda olha a cor dessa pedra pretona continuando no açude isso aqui é a lama dela que rachou é a lama do açude que rachou meu ficou uma casa foi olha só olha só sabe que mata esse aí não? qual? esse mata aí tem lanheiro também é chamado de linda quem tem isso aí ó não tem isso aí não tem não bate a água ali embaixo é por isso que quando a gente chegou aqui nessa turma eu digo aí tem água que essa planta está aí ó olha vamos andando você vai tirar o que? vamos as meninas que estão com sede calma as meninas uau é pego daqui ó do canto olha só dentro do açude olha o cara que tinha dentro do açude que ninguém não via só veio ver depois que ele estourou olha isso olha só tô aqui olha pra isso olha só meu amigo pedras e pedras e pedras espera a Alice aqui na sombra aqui ó olha só oi 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 quando ele estava cheio hein turismo rural olha só a vareda que tem aqui e aí lá é outra aqui por aqui? turismo turismo ecológico aí quem quiser fazer com turismo ecológico é só ligar para aqui é, liga para esse número e a gente agenda o turismo ecológico é, a pé, não tem esse negócio de andar de lombo de cavalo nem nas costas não se quiser andar vai ser a pé igual essas duas princesas aí na frente todas as duas andando a pé as duas aventureiras as aventureiras estão morrendo de sede olha só eu não passava viagem por dentro rapaz, isso aqui cheio de água isso é muito lindo isso acho que isso aqui estou vendo aqui cheio de água é muito mais eu quero andar por aqui tudo verdinho como é que é o nome da aventureira lá pai que tu fala? isso é para quem assiste canal no youtube para quem assiste canal junto com o filho ou com a filha vai saber do que eu estou falando que eu já estou ficando doido com esse canal está legal? está legal? pronto não ia nem falar ela já está fazendo está fazendo o teu comercial aí por aqui vocês erraram o caminho vocês erraram o caminho olha vai vai e essas aventureiras estão rindo para ser guia mais de 100 anos esse açude? tem um tio maio o meu avô se da mata teu avô tem quanto? tem 92 anos? 92 anos fizeram ele de caixa de burro meu pai pronto estamos chegando no caminho de casa aqui indo por aqui vai para uma cidadezinha chamada Pilar para cá vai para onde? Itabaiana para cá Itabaiana e para cá Boquerão 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 São José eu acho que eu vou fazendo trilha por isso só vai essa marcação aí olha olha a casinha de tapa ali ali em cima? tem lado terra não está ali em cima minha avó vai estar na perna não 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 e o outro lá só com raiva porque não veio não é? não é? mas olha o que é que tem muito aqui ó nessa região aquele chechinho de fazer fazer ornamentação em jardim tem toda cor aqui ó as formas todo jeito olha bem tudo isso aqui é aquele chechinho tudo 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 olha só olha só que é que chama se 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 Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus que aposta Ó, já ouviu falar em casa de ferreiro Espeto de pau? Isso aqui é... Ó, opa aí, ó Fui falar em casa de ferreiro, espeto de pau Onde é que eu me furei? Isso aqui é a casa de um passarinho chamado ferreiro Ó como é que ele faz Só de espinho, acabei de me furar Ó os espinhos Ó a espinha Olha o aribuá já está comendo tudo, ó Aqui é fome Não é que o tempo é feio não Ah, minha gente Para vocês verem a crise A crise como é que está O passarinho, o inseto O aribuá, a abelha aribuá Já está comendo o caju Antes dele chegar ao ponto dele maduro E aqui já está comendo Nele verde A maçãzinha verde Ele já está comendo Isso aqui se chama Cajueira se chama maturi É, maturi Isso aqui é um leite Isso aqui nem coça E essa é só maria lascada Esse pé de caju dá, né Está acabando com tudo Mas isso é a natureza Só maria lascada Esse pé de caju dá, né Não, pô Isso ali porra que está fazendo isso É, olha Caixão aqui Toda maria lascada Olha, isso é marcação O pinote tem aquele monjeiro Monjeiro ali embaixo Lá no açude Eles passam por ali Porra, isso é tudo Vai, cê rebota Vida Põe a água Que feio por isso Isso aqui, ó Quem está morrendo de cedo aí Quem quer tomar água Viver o açude Mais de 100 anos de água De água não Mais de 100 anos de efeito Viu o que é que deu Vai por aqui, ó Enrolando o aç A açude direita As aventureiras estão Botando as tipas Para fora da mão É, vai por aqui A paisagem Ali é pilar, né Lá ali embaixo É, pilar Aquilo é o quê? Aquilo é igreja? Aquela torre? É, é Rapaz Ainda tem aquela ponte Lá de pilar aqui Não, que o pilar E passou por cima Porque é alta Que sabe, beleza Aquela quando a gente Passa de lado do museu Subindo Aquela É, vai por aqui